É o GM no beat, emplacado mais uma, emplacado mais uma Um forte abraço, um ano baixo, ficou nas olas mina que me esnobou Agora tá fácil, motorizado, e foi recíproco que bateu o botão Aciona o start que é girou no morro, a lupa na face me deixa chavão E o sol da tarde reflete no ouro, trombate e avisa que nóis tá firmão Tô melhor que ontem, tô vivendo hoje, em 2012 nóis tava de bota Se é pra tomar foto, se vou derrubar o copo e no puro deboche marcha no mundão Avisa lá que nóis tá bem, e a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem, serviu só pra me fortificar Pese no chão pra relembrar o que nóis já sofreu, agora refresca minha memória e me fazer lembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre aliado com Deus, não perca a fé, ela motiva a buscar Alô minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo, é que o tempo passou O mundão é grande, muitas vezes ele é pequeno Nós estourou pra ver, lá te entrou pro game Sai se ver por aí, pode acreditar, vou tirar no lazer O tempo pra gastar, deixa a dose de uísque Que hoje nóis vai blindar, falta vitória nas letras Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe, e olhe meus manos Aí gen, cê sabe o quanto nó lutou pra chegar É o Max novamente Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe, e olhe meus manos Passa na cara cheia de mar, desse jeito que eu vou Tô bem diferente do tempo de antigamente Sacado na vó, assurvo tua milhão Pra beber um passageiro com sorriso, tá contente E nas nevadas, nóis tá contendo, lucrando Avança a fase, que nóis tá com grande plano Timba de sua casa, cê roubou com as letras diferenciadas Mas seu filho é celebridade, difícil acreditar Ver o do pouco e a maldade, não veio te afetar Que sabe que esse grande flote, tenta nos derrubar Mas sei que Deus estará no bago, pra não fazer afundar Eu vou de dito na favela, pica da maluca Meu jeito de ser, as patilas do condomínio Sem nivela, pica me ligado, to olhar pra me ver Eu vou de dito na favela, pica da maluca Meu jeito de ser, as patilas do condomínio Sem nivela, pica me ligado, to olhar pra me ver E GGM, E GGM, E GGM, E GGM É virar a volta, tirado tá na melhora De praxe quem desmerece implora pela volta Um brand é o mundo que não gira o tempo Ensina e não vira, virou a vida amostra Lágrima virou sorriso, Deus que aponta a estrela que vai brilhar Mas é pimento a mala que tá na língua dos vidalíac Fala mal da minha vida, mas que ele é o lugar Do preto, no toque da Volvo Só verde, chapão no coco Vagal no pisante, lindo e elegante Nos alto-falante, favela no ar Do preto, no toque da Volvo Só verde, chapão no coco Vagal no pisante, lindo e elegante Nos alto-falante, favela no ar Avisala que nós tá bem E a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem Serviu só pra me fortificar Avisala que nós tá bem E a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem Serviu só pra me fortificar Jogadão no couro preto da Porsche carreira Cordão de ouro e uns 40 gramas na dedeira Braço lacrado com a imagem da minha padroeira Me protege de toda maldade que tentam comigo Quem me protege não falha Deus é arquiteto da muralha E por isso ela nunca vai cair Vai cair por terra quem tiver na minha maldade A linguagem dos olhos que não é ver se é de verdade Meu brilho incomoda muito mais que o sol da tarde Nunca é tarde, nunca é tarde Avisala que nós tá bem E a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem Serviu pra me fortificar Avisala que nós tá bem E a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem Serviu pra me fortificar É o GM do beat Emplacado mais um Emplacado mais um Perce 一 Vem 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 Obrigado.